O vento que carrega levemente a poeira Que sopra na janela, que balança a roseira Ser mais bela as chamas da fogueira É o mesmo que traz as chuvas derradeiras Que molham as almas dos guerreiros Sonhadores que sonham com mundo menos cinza E mais flores, flores românticos Por que não, sem essa de pá Acha que é lindo ser ladrão Tio, na moral, esse papo já cansou É pulano que saiu da cadeia o que entrou É a pita que não sei, é o maus trombola da vez É a polícia que invadiu, é o fuzil de não sei quem E as crianças vão crescendo Curtindo rap, saboreia no veneno Em meio a tudo isso, minha parcela de culpa Formado magistrado na faculdade rua Meus ensinamentos, creio eu que positivos Ao longo desse tempo, todo truto eu não consigo compreender Como e tanto que atrai Se o crime é um suicídio Solvente que desfaz Famílias, lares, sonhos por completo Dos mais carentes, frutos periféricos O Senhor molha com a tua chuva o nosso povo E deixa a lágrima escorrer pelo rosto do sofredor Que é pra ele aprender Que toda glória só pertence a você Que é pra ele entender Que toda glória só pertence a você Deixe sentir o vento soprar Deixe eu amar Deixe eu tentar Ao menos uma vez Ser feliz porque não Deixe sentir o vento soprar Deixe eu amar Deixe eu tentar Ao menos uma vez Não me faz viver bem hoje em vez Deixe eu sentir A brisa do mar Deixe eu sorrir Deixe eu tentar Deixe eu sonhar Com o mundo mais belo Só não deixa As ondas destruir Os meus castelos de amor Pela vida Pela natureza Senhor Deixa eu me fortalecer Na fraqueza de errar Pelo menos uma vez Quem derrou Cadê os plaquês de dólar Quem nunca sonhou E ter os momentos De reina quebrada Um flat com piscina Joias importadas Motos Mulheres E o respeito Acima de tudo Andar sobre tapetes Vermelhos Feupudos Bebê-glicô Uva italiana Viajar pelas belas noites Poêmia Só relaxar Num belo Ofuro Quem nunca sonhou O mundo é lindo sim Eis a questão Mas a paz Está no seu coração Irmão Os pais das crianças Também querem Apenas ver seus filhos Crescendo sempre alegres Em sofredor É bom você aprender Que toda glória Só pertence a você E só depende de você Conquistar o troféu Depois que você vencer Desse sentir o vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Ser feliz porque não Ser feliz porque não Desse sentir o vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de refém hoje não Eu vi pratos nos olhar De vários manos Que conheciam Somente maldade Enfim Que eram pra Só no peso Muito respeito Que se exibiam Com a cruz Pendurada no peito Qual é o preço De tanta glória De nome Se de paz A própria alma Passa fome E vir de longe A luz no final Da estrada Nada de AK 47 nem granadas Apenas Um fato sagrado A coroa de espinhos Do rei abençoado Poder dos anos de Cristo Aqui te digo Malandro não compensa Os quilos de ouro Os mano bem louco Tu te entenda Se na fé Você pode alcançar O poder Que do céu Vem pra abençoar É muito triste relembrar Aqueles que morreram E entre nós Não vão mais estar Desse sentir o vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Ser feliz porque não Ser feliz porque não Deixa eu sentir o vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de refém hoje não Deixa eu sentir o vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de refém hoje não Deixa eu sentir o vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Oh Senhor Deixa eu tentar Mais uma vez Meu Pai Muito obrigado Por esta noite maravilhosa Oh meu Senhor Jesus Cristo Eu peço em nome de Ti Meu Pai Que abençoe em todos esses planos Todas essas filhas Aqui presentes Senhor E que faça nesse momento Um momento de bondade De fé De luz De esperança Muito obrigado Muito obrigado meu Pai Deixa eu amar Deixa eu tentar Ser feliz por que não Ser feliz por que não Realidade cruel